A redução da população de abelhas ao redor do mundo levantou um alerta para o uso de pesticidas. Mas não em Cuba. A ilha é hoje considerada um paraíso para as abelhas. Os apicultores abandonaram o uso desses venenos durante a crise econômica da década de 1990, quando deixaram de receber produtos químicos com o fim da União Soviética. A produção média é de 51 quilos de mel por colmeia, um nível considerado alto. Em 2018, o país produziu 8.834 toneladas, mais do que o previsto pela Companhia dos Apicultores de Cuba, a Apicuba. Desse total, quase 2 mil toneladas eram mel considerado orgânico. Praticamente toda a produção é voltada para o mercado externo e tem como destino países europeus. O foco agora é aumentar a produção e entrar nos mercados chinês e saudita. Não sabemos qual é o teto, mas queremos chegar às 10.200 toneladas, que foi o recorde produzido em 1983 e depois alcançar 15 mil. A Apicuba detém o monopólio das exportações e os apicultores, que têm mais de 5 colmeias, devem vender o mel para a companhia. Em troca, a organização oferece equipamentos e combustíveis com desconto. Hoje, o mel cubano, assim como os charutos e o rum, é considerado produto de alta qualidade para exportação.